Oi pessoal, tudo bem? Este aqui é um feijão que estava guardado na geladeira. Eu coloquei cheiro verde, coloquei uns pedacinhos aqui de calabresa e eu quero esquentar esse feijão novamente. Só que ele tem essa espuma aqui ao redor. Olha pra vocês verem. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou colocar o feijão em fogo alto, vou pegar uma tampa, vou tampar o feijão, vou acrescentar sal, 200 ml de sal. Vou esparramar o sal aqui. Vocês podem esparramar com a mão, com a colher, tanto faz. E deixar o sal aqui. Pode deixar ferver à vontade. Fogo alto. Deixa que ferver à vontade. Pode esparramar. Aí ele fervendo, olha, vai tirando. Já começou a tirar a espuma. Isso é pra salvar um feijão. Às vezes o feijão ficou alguns dias na geladeira. Eu gosto de feijão cozido todos os dias. Mas esse aqui é só pra passar uma dica pra você aí que trabalha fora, você não tem tempo. O sal, ele vai... Ó, ele vai até diminuindo, tá vendo? Ele vai diminuindo. Olha o feijão. Olha, esparramando a espuma. Que é pra salvar um feijão. É super prático, super fácil. Você aí que não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal, deixa comentários. Olha, é necessário que coloque bastante água. Você aí que gosta de sair, acampar, pescar, e leva um feijãozinho. Então, deixa, olha, já saiu bastante a espuma. Olha, ela vai sumindo. O feijão vai fervendo. Olha a diferença. Vou botar sal. E você deixa ferver. Fervar à vontade. Até o feijão ficar no ponto que você gosta. Com aquele caldinho bem gostoso, bem saboroso. O meu feijão, eu coloquei bastante tempero, que eu gosto. Essa é uma forma prática de você voltar o feijão como se ele estivesse cozido nesse exato momento. O feijão fresquinho. Pode esparramar bem o sal. Deixa tampado, fervendo. Aí, voltando aqui com o feijão. Aquela espuma indesejável vai indo embora. E o feijão vai voltando ao normal. Ferva até o ponto que você gosta. Eu gosto com caldinho bem grosso. E aí está o feijão voltando à realidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até um próximo vídeo. Eu coloquei pouquinha calabresa, que é pra dar um gostinho. Vou deixar agora o meu fervendo. E vocês viram uma dica maravilhosa como recuperar um feijão. Até um próximo vídeo. Terminou de ferver. Eu tirei a tampa que estava com sal. Olha como fica o feijão. Fica perfeito. Nem parece aquele feijão. Agora eu coloco aqui a tampa. Outra tampa, né? Agora é só esperar pro almoço. Desliguei o fogo. E aqui está o feijão. Ficou bem cremoso. Do jeito que eu gosto. Este é o final do feijão. Espero que vocês tenham gostado. E aí